Você tira bastante selfie, e quem não tira, né, gente, hoje em dia? Mas é difícil, não é? Principalmente a gente que fica lá tentando, daí tira de um lado, o nariz não fica bom. Tira do outro, não fica o rosto. O outro pega não sei o que atrás. A gente vai te mostrar hoje as piores selfies. Selfies que chegaram à morte da pessoa. Você pensa o quê? Você pensa que eu tô brincando? Eu vou te provar hoje. Mas eu vou falar com quem entende também do assunto, que é o Luciano Stranghetti, que é modelo empresário, e a Natália Uzum, que é fotógrafo. Os dois já estão aqui sentadinhos. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Luciano? Obrigada por ter vindo. Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada, obrigada, meu amor. Obrigada novamente. Valeu, valeu. Eu tava tentando tirar uma selfie aqui, depois você vai lá no nosso WhatsApp, você vai ver a selfie que eu tirei. Tá lá no status, né, do WhatsApp do programa. Eu tirei acho que umas três, quatro, cinco, porque eu não tinha coordenação motora. Tem que apertar o botão e rir, e enquadrar o SBT e você aqui atrás também. Eu queria saber se isso só acontece comigo, ou se você que é profissional já tira na primeira, Luciano. Bom, é difícil mesmo, viu? Eu não vou negar. Na verdade, são vários tipos de selfie, né? Por exemplo, aqui dentro você tem que achar o ângulo certo. Se você tá fora, numa foto externa, você tem que pegar mais o ambiente, mais sol, mais céu, mais árvores. Então, sim, você tem uma maneira de você adaptar melhor pra locação interna e locação externa. Tá, então são diferentes. Com certeza, com certeza. Eu tenho três selfies, duas. É isso que depois que existe o Facebook, a gente acha tudo da vida das pessoas. Vamos dar uma olhada aí nas selfies do Luciano. Ó, essa daí você tá bem de frente, Luciano. Sim. Bem carão, né? Ó lá. E você tá pegando a paisagem atrás. Você se preocupou com isso? Exato. E a intenção, na verdade, era pegar as árvores, o céu e as casas em volta, né? Então, pra provar que eu tô realmente fora da casa. Muito bem. Então, é uma selfie mais externa. Tem a outra, vamos dar uma olhada. Essa daí você já quis mostrar que tá na piscina, que tá com sol, que tá um dia bonito. Exatamente. Eu queria aproveitar também e tirar foto com a minha passarinha lá, ó. Ela pendurada comigo. O foco era ela ali, ó. Você não tinha visto ela. Desculpa, tava pegando um reflexo ali. É, difícil pegar uma cena dela olhando pra câmera. Mas o óculos ali ajudou a olhar. Essa foi difícil, hein? Foi. E ficou boa até, eu não vou negar. Eu vou tentar tirar os meus cachorros. Na hora que eu vou bater, eles viram. Eles viram, não tem jeito. Verdade. E tem mais uma, vamos ver. Essa daí sim, que é a dia de sol, piscininha, óculos e tal, e tal. Nem parece selfie porque o cara é bom no negócio, não é? Você viu? Olha só, não é à toa que trabalha com isso, né? Exatamente. Agora, Natália, você como fotógrafa deve sofrer, né? Você deve ver cada selfie, não? Você deve ficar louca a hora que você entra, que você abre um Instagram, que você abre um Facebook e vê e fala, meu Deus, como que essa pessoa teve coragem. Você fica reparando? Ah, a gente repara, né? É normal. A gente que trabalha com imagem, a gente fala, meu Deus. A gente que também trabalha, eu que não sou fotógrafa, repara. É, eu acho que uma coisa que as pessoas não prestam muita atenção é muito no fundo, né? Aí, às vezes, a pessoa tá lá e, de repente, assim, fez uma selfie no banheiro, aí aparece lá o vaso. O vaso atrás, né? Nossa, gente. A selfie tá bonita, mas atrás não tá legal, né? Isso, pra mim, é o ó. Ah, e eu também não gosto. Então, assim, tem que tomar, às vezes, tem bagunça no quarto, aí eu sempre olho tudo, menos a pessoa, porque eu sempre tô observando toda a situação. E é fácil acontecer uma besteira, assim, porque quem tá tirando a selfie tá se olhando. Tá se olhando. Geralmente tá olhando o rosto. Nunca olha pra você, né? Não tá olhando pro fundo. Nunca olha pro fundo, é sempre olha pra você, exatamente. Tá aí a primeira dica de hoje, hein? Sem pedir, já foi. A Natália, que trabalha com isso, falou, observe primeiro o local que você está. Você viu as três fotos do Luciano? Duas ele tirou bem de pertinho e a outra ele tirou com um fundo bonito lá, legal, né? Esse negócio de editar foto, você acha bacana? A gente que edita foto, mas não sabe editar, que não é profissional. Tem que tomar cuidado, né? Não dá pra chegar e brincar de ser Barbie, né? Porque também acaba ficando feio. Mas dá, assim, pra dar uma disfarçada numa espinha, dar uma suavizada na olheira. Então, assim, se saber usar, é legal. Você faz, no Luciano, as suas fotos, você edita? Faço. Eu, na verdade, eu coloco mais cores nela, pra deixar a foto mais viva, né? E pra padronizar o feed. Então, existe meios, né? Tem programas hoje em dia que você aumenta o peito, aumenta o rosto, diminui a cintura. O olho, né? Mas isso fica muito fake, né? A Nath mesmo pode falar isso. Não, tem fotos que a gente vê aí que o pessoal, você vê assim, o pote tá torto. A gente vê que as pessoas dão aquela ajustada na foto e a gente não presta atenção no fundo. E aí, a foto fica toda em movimento, por conta que mexeu tanto que ficou tudo... Que ficou tudo torto, né? Então, vale, mas se for discretamente. Sim. Olha, as dicas, as dicas de hoje são importantíssimas. E ai de mim, é que se eu ver um de vocês aí fazendo uma selfie, tudo errado. Vou ficar de olho em você também, viu? Aí pode ficar. Com certeza. Porque esses dias eu tirei e tinha uma mangueira do lado, mas eu não postei. Aí eu falei, não, tem a mangueira, não vou postar a mangueira. Aí eu vou ficar achando um lugarzinho, achando a luz. A luz também. No estúdio, por exemplo, que é muito iluminado, dependendo de onde você fica, a luz tá amarela, a luz tá branca, a luz pega de um lado. Como que a gente percebe se a luz tá correta? Porque se você vai na rua também, o sol de Rio Preto, a gente fica com o olho fechado. Como conseguir tirar com a luz perfeita? Olha, por exemplo, se você tá numa janela, por exemplo, se tiver uma cortina daquelas que é tipo voalzinho assim, é legal porque ela dá uma difundida na luz, né? Então isso é bem legal. A luz muito estourada também não é bacana. Então você tem que sempre procurar tá uma luz assim, uniforme seu rosto, porque às vezes a luz muito em cima também pode causar sombra. Então você tem que tomar cuidado e fazer aquela medição mesmo, né? De ver que se a luz realmente ela tá, não tá estourando seu rosto, seu rosto não tá, né? Se eu pedir pro pessoal de casa mandar selfie agora, você dá uma analisada? Dou. Então vamos, vamos brincar. Hora do crime. Vamos brincar. Ó o telefone aí embaixo, ó, anota, nossa comunicação direta, vai pra frente da televisão, tira uma foto com a Mira Felizola, ou então vai lá e tira uma foto onde você achar que a foto tá bacana que a gente vai dar uma analisada aqui, tá bom? Ok? E ó, a gente tem aí umas selfies criativas pra dar ideia pro pessoal, porque eu acho que é legal também ter referência, não é? Eu inclusive trouxe alguns acessórios aqui pra gente poder conversar e explicar como é que funciona aqui, que pode ajudar aí na selfie. Ajuda, ajuda muito, né? Com certeza. Pode pôr aí as selfies criativas. Olha esse cara, ó lá. Ele tá com o pau de selfie que você trouxe. Eu trouxe o pau de selfie. Mas olha onde ele tá. É. E ele ainda conseguiu sorrir. Ele tem coordenação motora. Muita, né? Ele tem muita. Além de dirigir. Muita. Ele tá... Medos, medo zero, né? Pode mudar, vamos ver. Olha esse, então. Legal, sim. Ah, não é possível, gente. Esse aí foi assim, a hora certa, no momento certo. Quando você bate o olho assim, você não pensa que é montagem um negócio desse? Dá pra perceber quando é montagem? Você sabe, né? Tá. Mas assim não é. Mas esse aí é real mesmo. O cara é habilidoso mesmo pra tirar essa foto. Você vê até pela expressão. Imagina o equilíbrio dele ali pegando onda e conseguindo bater. É bom, também deve ter batido umas mil, né? Depois... É, foi assim, aquela... E essa, então? Essa é demais. Bem na hora certa. Ai, que show, gente. Muito legal. Muito legal. E essa também? O que ele fez ali? Ah, não. Metade embaixo da água, gente. Os amigos brindando embaixo da água. Ele tirou, ele conseguiu fazer. Se superou esse aí, hein? Boa. Pra tirar embaixo da água, você trouxe a capinha, né? Eu trouxe. Funciona mesmo? Porque eu não tive coragem. Funciona. Fui pra Floripa e não consegui usar. Ah, sim. Morri de medo de perder o celular. Assim, você tem que, né, ter noção. Você também, assim, não vai ir muito pra baixo, assim, né? Da coisa. Mas, assim, por exemplo, você vai no mar, você vai pra não respingar o seu celular, pra tomar cuidado com areia. Piscina também, que não tem uma profundidade muito grande. Funciona. Tem que fechar certinho, mas funciona. Tem que fechar certinho e não vai comprar no Xing Ling. Você vai ver só. Você vai ter que comprar outro celular depois. Compra um bom, compra um bom aí, pra você não perder o celular embaixo da água, tá? E vai mandando as selfies aí, que no próximo bloco a gente vai analisar. Combinado? Com certeza. Então tá bom. Já volto, tá bom? Vamos voltar a falar das selfies. Eu vou te contar um negócio. Você sabia que selfie pode matar? Ai, Mira. Verdade, gente. Você aí de casa tem que tomar cuidado na hora de tirar selfie, viu? Lugar perigoso, cair, buraco, esse tipo de coisa. Mas altura, tem pessoas que morreram tirando selfie. Vamos ver. Sorria, vamos tirar uma selfie? Assim é chamada esta fotografia que a pessoa tira de si mesmo. Se envolver várias pessoas, então é uma selfie em grupo. É uma prática super saudável pra pessoa conseguir registrar algum momento ou um lugar por onde ela passou. Mas dependendo do que ela faz pra conseguir tirar uma selfie criativa, pode acabar sendo perigoso. A blogueira Justine, por exemplo, foi tirar algumas fotos com um camelo enquanto viajava pela Austrália. Mas parece que o camelo não gostava muito de ser fotografado, não é mesmo? O cartão de visita do Rio de Janeiro Cristo Redentor tem mais de 38 metros de altura. E mesmo tão alto, tem pessoas que se arriscam a tirar uma selfie lá de cima. Eu, hein? Vai que bate um vento mais forte. Um estudo feito nos Estados Unidos analisou durante seis anos que mais de 259 pessoas morreram no mundo em busca da selfie perfeita. As causas mais comuns identificadas foram afogamento, queda e atropelamento. Mas motivos como ataque de animais, choques elétricos e fogo também apareceram constantemente nos relatórios. Então já sabe, né? Se for tirar aquela selfie, toma cuidado pra não morrer. Eu, hein, gente? Se eu tirar essa selfie aqui no estúdio de pé sem perigo nenhum, eu já caio. Imagina se for num lugar desse aí. Luciano, você já fez alguma loucura assim? Nossa, eu vi aquela do tubarão ali, fiquei com medo. Jesus, o povo é doido. Né? Você passou algum apuro já? Eu, na verdade, quando eu tava fazendo uma foto, eu tava até na Ásia, morando na Ásia, e eu tava no zoológico lá. Aí eu tava perto dos macacos ali, tava eu e uns amigos meus, a gente foi tirar uma selfie, o macaco meio que colocou a mão. Bom, aí eu falei, eu melhoro tomar um pouco mais de distância, né? Vamos ficar mais seguros aqui. Mas essa é uma das coisas que aconteceu. Poderia ter perdido o seu celular, né? Ou até o cabelo, né? Puxado, tudo ali. É, eles levam óculos, eles levam tudo que você tiver na frente, né? E a gente tá falando de tosse também agora com o doutor. Você já teve alguma crise de tosse na hora que você não pode ter? Porque é sempre assim, né? Na hora que tá aquele silêncio, né? E tá ouvindo alguém e tal, dá aquela crise. Eu, na verdade, quando eu tava na frente da câmera, eu tava gravando um comercial lá em São Paulo, e atacou a tosse, atacou, e eu comecei a tossir, tossir, eu tive que parar porque o olho ficou vermelho, a maquiagem começou a sair, eu falei, nossa, calma, gente, calma. Teve uma convidada que teve crise aqui no programa, não posso falar o nome, lógico, né? Mas ela teve uma crise, gente, dura demais. Sorte que não era a vez dela, ela teve que sair, passou por trás das câmeras e tal, foi lá fora e ficou tossindo o bloco inteiro, né? Depois eu vou perguntar pro doutor se a gente tosse de nervoso, que pode ser, não pode? Não pode, não é verdade? Você já passou algum apur, Nath? Ah, na verdade, tossir não, normalmente é da risada, né? Tamo junto, então. Normalmente eu sempre tô sentindo, sempre da risada. Mas já aconteceu, já, tipo, de, às vezes tá gravando alguma coisa e tudo mais, e... Esse aqui... É o famoso pau de selfie. É o famoso pau de selfie que a gente viu o cara lá tirando, né? Ele veio com tudo, depois eu vi que... Abre pra mim que eu não sei. Ele veio com tudo, depois eu vi o pessoal parando de usar e tal. Você acha que é legal ter sempre um desse à mão? Eu acho legal... Pra quem tem braço curto? Também. Mas, assim, às vezes é pra pegar, dependendo do ambiente que você quer pegar, a paisagem e tudo mais. Tira foto com a galera também é uma coisa bacana, porque sempre tem aquele negócio, se a gente vai tirar foto, aí tem um... Tem que ser sempre o braçudo no canto, né? É, então, assim, o pau de selfie auxilia bastante com relação a isso, né? Legal. Você usa, Luciano? Eu já usei bastante já, mas ultimamente não. Mas quando eu tenho uma viagem ou alguma coisa assim, eu sempre levo, porque... É porque ele é grande, né? Descomportável te levar. É, ele vai ficar carregando, né? Mas pra viagem, isso é legal. Ih, esse aqui dá pra carregar. Esse aí, esse daí é uma luzinha que a gente coloca, que é o ring light, que é aquela luz das blogueiras que elas usam pra fazer maquiagem e tudo mais. Então, você tem... Tira uma selfie aqui, nossa, de blogueira. Você tem três, vocês têm três... Ih, a sua selfie não chegou ainda. Manda pra gente sua selfie aí, gente. Vem cá, Lô. Quer que eu tire daqui, melhor? É, é verdade. Olha lá, tá vendo? Ele que tem o bração. Ai, mostra a luzinha ali, Luciano. Mostra aquela câmera primeiro, pra mostrar que legal que é. Como é que funciona? Então, quer dizer, ela fica fora da câmera e ela faz o encaixe certinho. E o interessante é que como ela é redonda, então dá aquele brilho no olho. Brilho de jogueira. Exatamente. Dá uma limpadinha. Uma outra dica, Bira. Hoje eu vou pôr essa foto lá no Facebook pra você olhar. Na câmera, isso é muito importante. Na câmera, é verdade. O meu sempre tem base. Com certeza. Vamos lá. Um, dois, três e... Mais uma. Um, dois, três e... Aê! Muito bem. Olha, ele tem, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar a selfie aí pra vocês, tá? Eu vou pôr na nossa página do Facebook. Vamos ver a selfie que o povo mandou? Vamos. Vamos dar uma olhada. Pode pôr no ar aí. Quero ver. Quero ver a selfie. Ai, 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 ai. Que medo. A Camila de Martinópolis acabou de tirar. Olha lá a Camila. Ali nas duas, ó. A Gislaine também. Ó, a Gislaine, você caprichou, Gislaine. Aproveitou a luz ali. Olha lá. Com a gente, ó. Ó, a gente lá na TV. Valeu, Paulo. Um beijo pra você. Tem mais? Tem mais? Nossa, tem muita foto, gente. Muita foto. A Sheila. Olha a Sheila. Olha que arraso essa, hein? Olha lá. Curtiu? Gostei. Tá vendo algum erro até agora? Eu vi nas outras, mas pulou. Acabei esquecendo de falar. Tá, tá. Depois você me conta. Tá. Acabou? Tem mais? Mais? Leandro. Ah, ele colocou até um efeito, tá vendo? E a Elisabete. Olha isso. A Elisabete, um beijo pra você. Muito obrigada, galera. Muito obrigada pelas fotos aí, viu? Show de bola. Ali, você viu algum erro? Você pode comentar? É, teve uma que tirou a foto de baixo. Isso não é tão interessante o ângulo. Esse negócio também é sempre aqui. É, na verdade, assim, é interessante você fazer ela sempre um pouco mais alta. Por quê? Por dois motivos. Primeiro que você vai alongar o seu rosto. Então, fica mais bonito. E segundo que, sabe aquele olhar 43 que você olha assim e depois você olha pra cima? Então, já fica um olhar até mais sedutor. Então, isso também é muito interessante. Gente! É. Olha só o olhar sedutor. É, tem todas as técnicas, viu? Por isso que você trabalha com as blogueiras mais famosas, não é verdade? Porque, olha, a gente vê as fotinhos lá. Depois, você já viu as fotos do Luciano? Entra depois lá no Insta dele pra você ver o que a gente tá falando. Cada foto linda. E você representa várias marcas, né? Luciano de roupas, óculos e tudo mais. Como é que você faz? Essas fotos todas são profissionais? Ou você já arriscou a tirar uma selfie e mandar pra eles? Bom, a minha profissional tá aqui do lado. Que me acompanha sempre. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Exato. Mas, quando eu pego bastante material pra produzir, eu chamo a Nath. Porque a gente já tem uma conexão. Ela já sabe como trabalhar. Já é rápido o trabalho nosso. Agora, quando eu pego pouco material, eu tento juntar pra poder ir viajar. E eu faço esse conteúdo nessas viagens, né? Então, são várias maneiras de eu produzir o conteúdo. Pelo meu próprio celular, que eu comprei ele até pra poder fazer fotos a mais. Fotos mais bonitas. Retratos melhores. E, então, quando eu viajo, eu faço isso aí. Porque tem área externa, né? Então, é bonito. Paisagem, sol, mar. Tudo ajuda, né? Tudo ajuda bastante, né? Com certeza. Quando a gente precisa trabalhar aqui em Rio Preto, assim, a gente chama a Nath. Porque a Nath dá a força. Já falei pra ele que ele pode me levar nas viagens também. Não tem problema nenhum. Eu acho. Já tá planejado já, viu? Já tem planejado. Já tem projetos. É de bola. Ó, quero agradecer a vocês dois por terem vindo. Show de bola. Obrigada a você. Pelo menos algumas dicas que a gente conseguiu. O nosso tempo é curtinho, né, gente? Mas o principal foi dito. Com certeza. Cuidado com o que tem atrás de você. Sempre um pouquinho pra cima do rosto, pra ter o olhar 43, assim, né? Tal. Isso. E já tá bom demais. A luz. A luz. Cuidado com o que tem antes, pra você não cair, né? Então, você não sofrer nenhum acidente. Pedra, rua, trânsito. É, trânsito também é uma coisa que... É verdade, né, gente? Não pode nem brincar. Obrigada por ter vindo, viu? Mas fica aqui com a gente que a gente vai falar mais um pouquinho de tosse. Vocês acompanham com a gente, tá? Agora eu vou lá ver a selfie que eu tirei. Você tira bastante selfie? Não. Nada, né? Não. Nada, né? Melhor não, viu? É melhor não, né? Porque o negócio é difícil. O negócio é difícil. Deixa eu ver agora a nossa selfie. Ficou pronta, meninos. Vamos dar uma olhada? Pode pôr no ar aí, porque a gente vai estar analisado nesse momento pra ver se o Luciano realmente sabe tirar ou não. Pode colocar aí. Olha lá. Tcharam! Você achou? Você gostou? Eu gostei. Deixa eu olhar. A gente só olha pra gente, né? Que coisa... Ah, eu fiquei torta, né? Ah, mas aí é que você tava mais... É, eu tava tentando nem falar, mas não precisava. Assim, ó. Olha lá. Tô torta? Mas não achei que você tá tanto, não. Tá tranquilo. Você tá linda. Ficou boa. Luciano tá lindo. Ficou boa. Ficou boa. Vai. Ficou. Postaria. Postaria? Postaria. Postaria. Postaria, Luciano? Com certeza. Então fechou. Então a gente vai postar lá no nosso Facebook, tá bom? Depois você vai lá e fala o que você achou aí da nossa foto. Agora sim eu posso me despedir de vocês, né? Porque agora já tô com... Agora você já tá aliviada. Isso. Tô com o compromisso feito já, viu? Valeu, gente. Obrigada.